Harvest Army Church International presents World Revival Convention Preemption Um dia, juli 23, at 4 pm Featuring anointed world missionary Pastor David White of USA and team from Brazil O sangue estancou na mesma hora Jesus não orou por ela Jesus não ungiu ela com o óleo de um sangue Ela só encostou nele com a raça E o milagre aconteceu Enconte nele com fé hoje, igreja